Alô! Tudo bem, pessoal? Em um vídeo anterior, falei sobre a importância da mastigação da comida para melhorar a qualidade da nossa digestão, não foi? Mas hoje eu queria falar o quanto é importante nós prepararmos psicologicamente o nosso corpo para o processo digestivo. Eu preciso de um preparo psicológico para comer? Sim, precisamos sim. E a grande verdade do universo é que muitos de nós não estamos preparados psicologicamente para fazer o processo de digestão. Ou porque estamos com pressa, ou porque estamos pensando no problema, ou porque nós estamos ao telefone, assistindo TV, lendo um jornal, vendo uma revista, batendo um papo, fazendo de tudo na hora do almoço, menos prestando atenção na comida que estamos comendo. Ai, mãe, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando. Tente lembrar o que você comeu na janta e no almoço dos últimos cinco dias. Cinco dias atrás? Ah, quatro dias atrás, três dias atrás, dois dias... Ontem à noite... É, eu acho que eu não lembro. Viu o que foi que eu disse? A verdade é que quando a gente está pensando ou fazendo outra coisa enquanto nós comemos, nós simplesmente estamos colocando a comida, que muitas vezes é sem mastigar, dentro do estômago e não estamos preparando o nosso corpo para fazer a digestão. Porque nós estamos preocupados em resolver o problema. Então, enquanto o corpo está tentando se concentrar no estômago, a sua cabeça está fazendo com que esse sangue que deveria ir para a área da digestão vá para o cérebro na tentativa de resolver outros tipos de problemas. E esse desvio circulatório do sangue para uma região que não deveria estar trabalhando naquela hora faz com que a nossa digestão fique cada vez pior. E é justamente por isso que excessos de preocupações também geram problemas no estômago. Jura? Caramba! Não sabia disso! E a solução é muito simples e eu acho que eu nem preciso dizer qual é, não é verdade? Basta estar presente na hora de comer. Presente de verdade, de corpo e de mente. Se você dispôs aquele tempo para a refeição, esteja presente naquela refeição. Sinta gratidão por aquela comida que você está comendo e pelos nutrientes que vão ajudar a você ter mais ânimo e mais energia para depois poder usar o seu cérebro para resolver tudo o que você tem para resolver. Mas a verdade é que é importante nós nos preocuparmos e cuidarmos de cada coisa que nós estamos fazendo. E a prática diária dessa presença na hora da refeição vai fazer você perceber que o que você tinha não era problema de memória, mas sim uma falta de atenção naquilo que estava fazendo naquele momento. E tenho certeza que você vai aproveitar muito melhor os alimentos e os nutrientes que você está ingerindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye! Bye!